E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dusos para mais um vídeo. Não esquece aí de se inscrever e deixar o like nesse vídeo, que tem o patrocínio do Salão Nerd, nossa loja lá de Bagé que ajuda o canal. E hoje eu vou falar de um jogo que foi o Lissandro que me emprestou lá do Salão Nerd, ele me mandou aqui, deixou comigo uma cópia desse jogo, olha o tamanho, olha a lateral dessa caixa aqui, do Barrage, Barrage está saindo aí no Brasil pela Galápagos, foi anunciado durante a Gen Con, que vai chegar no Brasil, ainda não tem uma data para quando vai chegar, mas vai chegar. Barrage, nós somos CEOs de uma empresa de produção de energia, eles têm 4 empresas possíveis, na verdade com a expansão uma quinta, onde a gente vai ali competir para no fim do jogo ser o que fez mais pontos, produziu mais energia, foi o mais lucrativo no jogo. Ele é um jogo de 1 a 4 jogadores, tu pode jogar com o Automa, e aí o Automa pode ser tu e mais um Automa, até 3 Automas jogando contra ti, bem interessante aí. Então ele tem a mecânica principal, a locação de trabalhadores, onde a gente vai ter várias opções de ações, e vai ter que saber usar quais delas é melhor para nós em qual momento. Então vamos lá no seguinte, eu não vou fazer um vídeo de regras, esse aqui não é um vídeo de regras detalhado, mas agora eu vou fazer o seguinte, eu botei ele na mesa, estava jogando um pouco, e dei uma geralzona nele. Então vamos dar uma olhada geral nele, depois eu volto para falar mais um pouquinho do jogo. Vamos lá dar uma olhada geral então. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Então pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Barreiche, que vai sair no Brasil pela Galápia. Deixa eu mostrar para vocês primeiro uma geralzona, ali está o manual do Automa, que eu quero falar depois. Aqui nós temos o tabuleiro principal, onde vão ocorrer as principais ações. Aqui a trilha de produção energia e os bônus. Também tabuleiro aqui, onde a gente vai poder fazer as diversas ações do jogo. E ali os tabuleiros dos jogadores. Eu estava jogando uma partida aqui, está parada, que era contra um Automa, por isso tem aquelas fichas lá no canto. Mas eu vou explicar bem aí. Então eu vou mudar a visão geral, para que vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o jogo. Bom, o jogo é uma alocação de trabalhadores. Então a gente vai colocando nossos trabalhadores, tanto aqui nas nossas fichas, por exemplo, aqui libera algum tipo de ação, como nessas regiões aqui. Vocês estão vendo que tem quatro cores, porque como eu estava jogando em dois, esses aqui estão para bloquear algumas ações aqui, onde tem para três ou quatro jogadores. Então, vamos lá. Seguinte, o que nós temos aqui? Primeiro aqui nós temos a trilha de energia, onde vai marcar. O jogo se dá em cinco rodadas, onde as rodadas vão ser marcadas por esses bônus aqui que a gente está vendo. Então esse aqui é o bônus da primeira rodada, vai acabar a primeira rodada, a gente vai tirar ele fora, vai fazer a pontuação. E aí, claro, a gente tem que ir avançando. Por exemplo, na segunda rodada, se eu estiver aqui, eu até faço essa pontuação, mas eu perco quatro pontos e assim por diante. O jogo, então, se dá em cinco rodadas e as rodadas, assim, aqui, tem esse visão geral que cada jogador recebe. O jogo se dá na fase de incoming, que é quando a gente vai receber os recursos e vai entrar mais água no nosso mapa. Aí vai vir a fase de ações, onde os jogadores vão fazendo a ação um por um até todos terem passado. Depois vem a do fluxo da água, que a água vai seguir seu fluxo e depois a gente faz um score. Isso no final de todas as rodadas, termina o round, organiza a ordem de turno aqui e o jogo segue. Então tá. O que é a primeira fase, que é a fase de incoming? É quando tu vai receber e vai entrar água. O incoming, ele é marcado, vamos chegar aqui, ó, chegar mais perto desse tabuleiro. Deixa eu pegar ele aqui, sem derrubar. O incoming tem esses, quando tu faz algum tipo de construção, olha, repara a produção do tabuleiro, pessoal. É magnífico. O incoming, quando tu faz um tipo de produção, algumas liberam. Então tu construiu, imediatamente tu recebe esse bônus e também, quando tu, nessa fase de incoming, também vai receber de novo esse bônus, tá? Então, isso seria o incoming. Onde tiver ponto, exclamação, tu vai receber o bônus no caso. Deixa eu botar aqui de volta, tá? Muito bem. Feito o incoming, vai entrar a água. A água entra de acordo com esses tiles aqui, que são sorteados. Tem, e sobram alguns, né? Tu bota quatro e ainda sobram outros na caixa. Então ele marca quantas gotas vai entrar naquela nascente em cada rodada. Nesse caso, ó, primeira rodada aqui, que é a rodada que eu tava. Nessa aqui é zero, nessa é zero. Aqui entrou um e aqui entrou zero. E a gotinha d'água fica ali. Ela só vai vir pra baixo no fim, depois da fase de ações, na fase de fluxo d'água. Feito isso, a gente vai pra fase de ações. E aí, o que a gente tem de tipos de ações no jogo? Essas aqui são as ações, esse primeiro espaço aqui é a ação de produção. Então, o que é a ação de produção? Tu vai produzir energia. Quando é que tu pode produzir energia? Quando tu tiver uma barragem, e aí a barragem ela tem... Essa aqui é a neutra, que entra no início do jogo. E aí já vem uma gotinha nela, por isso que ela tá assim. Tu tem a base da barragem e tu pode ter até mais duas elevações, que é esse caso aqui, ó. Então essa barragem aqui tem um tamanho três. É a quantidade de gotas d'água que ela pode manter. Se ela é tamanho três, ela consegue manter três gotas. Por exemplo, essa aqui tá um, né? Então ela tá mantendo uma gota. Se entrasse outra gota aqui e fizesse o fluxo d'água, como já tá cheio, ela vai continuar seu fluxo até ter outra barragem, ou se não, ela vai embora do jogo. E aí como é que é a produção? A produção é o seguinte, ó. Tu tem que ter um sistema completo, com uma barragem tua ou neutra, certo? Um... Isso aqui é conduíte, que é a tubulação tua, ou também pode ser uma tubulação de outro jogo, mas a usina de energia, que são essas aqui, ó, do verdinho e do vermelho, tem que estar aqui. Então, por exemplo, esse cara aqui, o verde, ele poderia produzir aqui, ó. Porque tem uma barragem, isso aqui tá ligado pelo um conduíte dele, né? Uma tubulação dele. Então o que acontece? Ele vai produzir. Quando ele produzir, essa água aqui vai vir e vai seguir seu fluxo. Essa linha custa três... Ela dá três de energia. Como foi uma gota, ele faz três pontos. Se fossem duas, seis pontos. Três, né? Até três, que pode ter nove pontos. E aí tu vai marcar essa pontuação aqui no score de energia. Repara o seguinte, pode ser a tubulação de um adversário? Pode. Poderia acontecer isso, ó. Vamos dizer que tá assim, ó. Ele poderia, por exemplo, usar a tubulação do adversário. A diferença é que ele vai ter que pagar um crédito, que é esse recursinho aqui, ó. Que eu não mostrei ainda. Pra cada gota d'água, ele vai ter que pagar um crédito pro adversário. E o adversário ainda ganha um ponto de vitória pra cada gota que for produzida ali. Então tu pode usar a tubulação de um adversário pra produzir. Não tem problema nenhum. Só tem que pagar mais, né? E o adversário também vai ter um bônus por isso. Bom, e aí aquelas ações lá, elas têm custos diferentes de trabalhadores e bônus. Essa aqui dá mais dois, então tu vai produzir, ganhar mais dois, mais um, nada, menos um, menos dois. Porque elas vão ficando mais caras, né? Como vocês podem ver lá. Aqui nós temos ações também de manager, que é gerenciamento de água. Tu vai fazer o quê? Tu vai pegar e vai poder ou colocar até duas gotas d'água, daí tu vai pegar aqui do estoque, até duas gotas d'água e botar em duas nascentes, ou botar as duas na mesma nascente, como tu achar melhor, né? Esse jogador provavelmente colocaria aqui pra chegar mais ou menos aqui. Ou tu coloca uma e ela, que é essa segunda ação aqui, ó, e já faz ela, tem uma setinha pra baixo, o fluxo. O que é o fluxo? Ela vai seguir seu rumo, ó. Nesse caso ela pararia aqui porque aqui tem uma barragem e ela ficaria presa aqui, né? Se fosse uma segunda, né? Ela ia vir, ah, essa barragem já tá lotada, então ela vai pra próxima, né? É assim que funciona o fluxo d'água, que vai ser a outra fase, já tô até explicando. Nessa ação tu pode, é aqui onde tu pode, ó, não tem limite, a gente bota cada trabalhadorzinho, que são, nem mostrei eles, né? Esses aqui são os trabalhadores, cada jogador tem 12. Os trabalhadores e vai ganhar créditos, que é aqueles que eu mostrei antes. Essa daqui eu vou deixar pra explicar depois, tá? Porque é pra gerenciar aquelas rodas lá, que é quando a gente constrói as estruturas. Essa daqui é pra gente conseguir os nossos equipamentos, que são esses carinhas aqui, ó. Deixa eu até pegar. Tem de três tamanhos, tem de tamanho 1 e 5. Então nós temos aqui os escavadores, que são esses aqui, ó. Esse pequenininho é 1, esse grandão é 5 e ainda tem um que é médio. Que é esse cara aqui, ó. Tem três tamanhos, que vale três. Escavadores e os misturadores. Os misturadores são esses caras aqui, né? Então aqui tu vai vir pra ganhar misturadores, escavadores, alguns tem custos. Repara que do lado esquerdo, né, tu também pode fazer a ação, só que aqui tu tem que pagar créditos, né? Então fica mais caro. Aqui embaixo nós temos a ação onde a gente pode comprar contratos. E aí nós temos os contratos nacionais aqui, que é de acordo, é o número de jogadores menos um. Como tu tava jogando com um automa só, então a gente tinha só um contrato. E aqui são os outros contratos. Aí tu bota o trabalhador e tu pode comprar um desses contratos abertos, comprou, repõe. E os contratos te dão bônus, ó. Sempre que tu produzir energia, se tu cumpriu o pré-requisito, ó. Se tu produziu duas energias, tu pode, por vez, cumprir um contrato, não mais de um. Então esse contrato é assim, ó. Se tu produziu duas energias, tu ganha três créditos e tu ainda pode botar duas gotas d'água nas nascentes. Esse aqui já, ó. Tu ganha dez pontos, tu pode girar duas vezes a roda. Opa! Tem que produzir dez de energia, tu ganha seis pontos, gira duas vezes a roda e duas gotas d'água. Então repara que tem vários tipos de, de, como é que eu dizer, de contratos. Então essas aqui são as ações gerais. Aí vamos um pouquinho pro lado aqui, pra gente chegar aqui, ó, no tabuleiro dos jogadores. No tabuleiro dos jogadores, eu achei muito legal isso, achei demais. Que é o seguinte, aqui a gente pode construir, ó. Tu vai nessa ação, por exemplo, aqui, pode construir. Aqui o jogador já teria ido em duas. Tá, eu baguncei todo o meu jogo. O que tu vai fazer? É, tu tem essas fichinhas aqui, ó. Que são as fichinhas de construção. Até, inclusive, tem uma que não tá aqui, que eu não sei onde é que foi parar. Mas tudo bem. E aí o que tu vai fazer, ó. Tu vai pegar essa roda, ela fica aqui do lado do tabuleiro do teu, vamos deixar aqui pra vocês verem. E, por exemplo, ó. Ah, eu quero construir isso aqui, ó. Isso aqui é o sim para construir uma base, né, de uma represa. Tu vai botar ela aqui. Aí tu vai ter que pagar o custo, ó. Dependendo do lugar que ela tá. Ah, eu não falei isso, mas no mapa, nós temos três regiões no mapa. Nós temos as montanhas, as colinas e as planícies. Então, dependendo do lugar onde tu for produzir elas, o que que acontece? Vai ter um custo diferente, ó. Aqui, cinco escavadores, quatro, três. As elevações, tu precisa de misturadores, né. E assim por diante, né. Dependendo. O conduíte, tu precisa duas vezes o custo dele em escavadores. Então, por exemplo, se é um conduíte de uma tubulação de pontuação três, tu vai precisar de seis. E aqui são as represas. Então, tu vai fazer o quê? Tu vai botar aqui, ó. Por exemplo, esse caso. Vamos pegar um exemplo que ele já tenha feito ali. Vamos pegar esse aqui. Ah, eu quero construir uma base. Então, tu vai ter que ter os escavadores. Ele não tem, no caso. Ele vai botar os escavadores ali e vai girar essa roda. O legal do jogo que é o seguinte. Esses teus escavadores que estão na roda, eles não são perdidos. Aí tem aquela ação que eu falei, que eu ia explicar depois. Que é essa ação aqui. Que é exatamente isso. Tu permite gastar trabalhadores e créditos pra girar aquela roda uma, duas ou três vezes. O que acontece? Quando isso aqui tu girar. E acontecer de uma construção parar aqui. Tu recupera essa tua ficha. E isso aqui volta pro teu estoque, ó. Não é perdido. Ou seja, esses trabalhadores aí vão voltar pra ti depois. Então, basicamente, aqui é isso. Tu vai construir. E aí tem as estruturas aqui. As bases, as elevações. As tubulações. E aqui, as usinas hidrelétricas. E repara que tu vai liberando bônus aqui, ó. Toda vez que tu vai construindo isso aqui, tu vai liberando bônus. Que tu vai receber na hora e depois no encame. E ainda alguns aqui tem habilidades, né. Esse aqui, por exemplo, que eu não falei. É o nosso funcionário aqui, o nosso gerente. E ele vai te dar, o nosso gestor, ele pode te dar algum bônus. Esse aqui, por exemplo, quando for construir, eu posso gastar três créditos pra descontar um escavador ou um misturador. Na questão da construção, ó. Então, o jogo vai se dar assim. Ah, essa parte aqui, ó. Que eu não mostrei. Essa aqui tem que jogar no jogo avançado. Tem isso aqui. Que que tu pode comprar fichas dessas de construção avançadas. E elas te dão bônus diferentes, né. Te dão habilidades diferentes. Tu vai ter elas, tu pode usar. Então, a construção é isso. Tu vai botar teus trabalhadores aqui no lugar de construção. A primeira é um, a segunda é dois, a terceira é três. A quarta é treze mais três créditos. Vai botar, vai pagar o custo e vai girar. E essa roda ali vai ficar girando e tudo mais. Eu achei legal que isso aqui não gasta. Eles vão voltar pra ti. Mas é bem assim, é limitado no início, tá. Do jogo. Ele tem um automa, que são essas fichas que estão aqui. Tu sempre vai girar, virar uma, abrir uma ficha e ela vai te dar. Isso aqui é a prioridade das ações. Então, aqui, ó. Produção, depois fluxo d'água, construir uma elevação, construir uma tubulação. E assim por diante, várias ações. E tu só vai realizar a relação se ela é possível. Então, é um automa um pouquinho chato de controlar no início, tá. Tu tem que ver, ah, ele só vai produzir se ele tiver um sistema pronto pra produzir. Então, tu vai pra próxima ação. E assim por diante. Ah, isso aqui tu vai fazer se tiver chance da água chegar nele. E assim por diante vai indo. E essa ficha na parte de trás mostra o quê? O critério, né. Ah, tem mais de um lugar que eu posso construir uma base ou uma elevação. Ah, então tu vai seguir esses critérios aqui. Não cumpriu nenhum deles. Aí tem um códigozinho, que é uma tabela que tem atrás do manual, que diz aonde é que tu vai colocar. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. É essa tabela aqui, ó. Por exemplo, cada um é um número, que é uma região ali do mapa. E o automa, pessoal, o manual do automa tem 16 páginas, tá. Tu vê que é um automa bem complexo, assim. Ele, depois que tu pega o jeito, vai. Mas no início é bem difícil, assim, pra tu lembrar quais são os critérios, se tu tem que pular a ação ou não. E o jogo vai indo assim, cinco rodadas. Repara que na quinta rodada não vai entrar água nas nascentes, né. E aí tem também esse bônus de final de jogo aqui, que também é sorteado. Tem algumas opções. Nesse caso, quem tiver mais construções é o vencedor, tá. Então, pessoal, essa aí são mais ou menos pra vocês terem uma ideia geral. Outra coisa que eu não falei aqui no início do jogo, tu tem um contrato inicial também, que é esse branquinho aqui. E tu pode escolher a tua companhia elétrica e o gestor dela também. Tu pode construir. O automa tá sempre que o automa não ganha esse gestor, tá. Então, pessoal, bem uma visão geral pra vocês entenderem mais ou menos, né. É a alocação de trabalhador e gerir isso aqui. Vamos lá que eu vou dar meus pitacos finais aí sobre o jogo. Então, pessoal, vocês puderam ter uma ideia mais ou menos de como é que funciona o Barrage aí, né. Vocês viram que tem a mecânica é a alocação de trabalhadores, gestão de recursos aí e construindo e fazendo aquela tua maquininha funcionar da melhor maneira possível. Ele é um jogo que no início é bem apertado, porque tu precisa construir as tubulações. E as tubulações, eu achei, assim, que no início elas são bem caras. Porque se tu quer uma tubulação que vai te dar mais ponto, elas estão mais em cima, elas são mais caras. Só vê se tem que começar com as mais baratas pra ir acumulando recursos, né. Eu achei muito legal aquela dinâmica da construção de tu não gastar os recursos, né. Eles ficam ocupados por um tempo e depois que aquela roda termina, tu recupera ali teus escavadores, teus misturadores. E isso é uma coisa que tu vai depois gerindo e você vai andando cada vez mais rápido, né. Claro, tu tem que gastar uma ação pra construir também. Achei bem legal as fases do jogo. Apesar de ser um jogo, assim, que tem muita regra, ele é bem fluido, assim, né. Porque ele é a alocação de trabalhadores. Então, tu vai entender. Vai ter o incoming, entra água. A gente faz as ações. A iconografia ajuda muito. Tá muito bem claro ali o que pode fazer. Claro, vai fritar um cérebro ali pra todos saberem qual é a melhor maneira de tu jogar. pra poder produzir energia desde a primeira rodada. Porque é bem importante, né. Aquela trilha de produção de energia, talvez eu não tenha sido claro, ela zera no fim da rodada. A gente volta pro início e vai de novo. Então, por exemplo, lá na última rodada tem que estar produzindo muita energia pra conseguir fazer as pontuações bônus da rodada. Então, é um baita jogo. Quem gosta de euro pesado vai gostar do jogo com certeza. É aquele jogo, assim, de queimar a mufa. Vai ter uma análise, parálise boa durante o jogo ali. O automa, ele é bem legal, bem diferente. Achei legal isso, poder botar vários jogadores automa jogando contra ti. Só que no início ele é um pouquinho difícil de tu pegar. Por quê? Como vocês viram, tem duas fichas, né. Então, a ficha vai dar a ordem das ações. Aí, a construção, ah, eu não posso fazer. Porque pra tu construir, tem que estar acontecendo algo. Tu tem que construir em tal lugar. Daí, tem que ver assim, ah, tem mais de uma opção. Como é que eu escolho qual é o lugar correto de construir? Então, tu tem que estar lembrando desses critérios. A primeira ação é sempre produzir. Tu só vai começar a produzir com o automa quando ele estiver pronto pra produzir. E aí, tu vai pulando as ações. Então, no início, eu usava muito o manual pra ver, assim, ah, essa ação aqui, eu posso fazer, não posso? Ah, então qual é o critério de desempate? Mas, achei, é bem implementado. Já é um automa mais complexo do que eu tô acostumado, por exemplo. Mas, depois que tu pega, ele realmente simula um bem legal, um outro jogador disputando contra você no jogo, né. Então, tudo aí, pessoal. Espero que tenham gostado um pouquinho dessa visão geral do Barrage. Deixe aí seus comentários. É um jogo que vai se lançar no Brasil, um baita de um jogo. Vocês viram que a produção é impecável. Aqueles tabuleiros dos jogadores ali e a roda, aquelas são maravilhosas. Então, vamos aguardar que chegue logo no Brasil. Valeu, até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.